Foi em 22 de abril, ano de 1500 Pedro Alvarez Cabral, veio lá de Portugal O Brasil nem tinha nome, então ele batizou De terra de Veracruz, foi assim que começou O Brasil desde o começo, sempre foi muito explorado Descobriram uma tinta, que era da cor vermelha Ela era muito usada, para atingir os tecidos E quase se extinguiu, a árvore pau Brasil Pra aumentar a produção, uma colonização Uma grande solução, começou a escravidão Barcos de vários países, começaram a chegar Com a intenção de explorar, e o Brasil colonizar Portugueses, europeus, espanhóis e os franceses Quatro milhões de índios, eles escravizaram As tribos Tupinambás, Camóios e Guaranis Também os Tupiniquins, foram sendo eliminados Como se ainda fosse pouco, escravizaram os africanos Pra trabalhos em lavouras, tratados como animais Eram trazidos em barcos, pés e mãos acorrentados E na ponta do chicote, com um destino traçado É inteira americana, a corte que condenou O Brasil sendo o país, de maior escravidão A princesa Isabel, vendo aquele problemão A lei Áurea escreveu, assinou o documento E aboliu a escravidão Apesar da liberdade, do pobre aqui no Brasil O pouco que ele ganha, roda pra alimentação É na unha do patrão, que ele passa humilhação E o governo com o imposto, é um verdadeiro leão Só Deus na situação Atenção